Quero perseverança pra favela E que vire asfalto as ruas de terra Evolução pra morador E que todo barraco se torne mansão Que o porco vire bagatela, vire nota de senho Que era moeda, sonho vire realização Use a dificuldade pra superação Final de semana, ritmo de festa Suas coisas de dia, de noite, bailão Elas vem jogando, os mano vai patrocinando Enquanto o piqueza cantando, ela desce no chão Cole no risco, fogo na época Dedo por alto, golpe na mão Bica na cara da mídia, só o grosso dos invejoso Fala na vacilação, viver de vivão Viver, vivão Barchar no bundão Foco no dinheiro, dinheiro, dinheiro Viver e vivão Viver, vivão Barchar no bundão Foco no dinheiro, dinheiro, dinheiro Ave Maria, tinha que ser o teoria Quero perseverança pra favela E que vire asfalto às ruas de terra Revolução pra morador E que todo barraco se torne mansão Que o pouco vire bagatela Vire nota de cenho Que era moeda, sonho, vire realização Use a dificuldade pra superação Final de semana, ritmo de festa Suas coisas de noite, bailão Elas vem jogando, os mano vai patrocinando Enquanto o Kicks vai cantando, ela desce no chão Cole no risco, fogo na época Dedo por alto, golpe na mão Bica na cara da mídia, só o grosso dos invejoso Fala na vacilação, viver em vivão E vão em vivão Baixar no mundão Foco no dinheiro, dinheiro, dinheiro E vão em vivão E vão em vivão Baixar no mundão Foco no dinheiro, dinheiro, dinheiro Ave Maria Tinha que ser hoje oria